J. James, áudio e vídeo E o que? Bora, menino, bora, menino, bora, menino, bora, menino Vem pra cima! Sentindo carente Ou nunca mais me ligou Fazer saudade da gente No ar, toca no terror Saudade da sentada ao ar Eita, sofá, tá sozinha demais Saudade do teu beijo saliente Falando inocente Bota, vai, bota, vai, tecla de sarretado, hein? Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Seu ladinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Se olhar de perigosa Seu ladinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Se olhar de manhã Seu ladinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Se olhar de perigosa Seu ladinho é bom demais Tô me sentindo carente, ou nunca mais me ligou Vai ter saudade da gente, o quarto tocando o terror Saudade da seta da malva, da seta da malva Gosta sozinha demais, só vai do teu beijo saliente Tá lá no inerente, bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto que você senta Se olhar de marrenta, cidadinha é bonzinho Ai, 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 eu gosto que você joga Se olhar de marrenta, cidadinha é bonzinho Ai, 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 eu gosto de você senta, se olha que mata, sentadinha é bonita Ai, 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 se olha que mata E as manas, vem com as manas, diferente das iguais Pediu parró, tome parró J. Jamis, áudio e vídeo Tem alma dá valor, o pesa no que faz Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo hoje, se pra você eu sou e seguindo que cante Termina comigo hoje J. Jamis, áudio e vídeo Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo hoje, se pra você eu sou e seguindo que cante Termina comigo hoje Termina comigo hoje Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Tô sentindo você tão distante Oh my bro, tô sentindo você muito distante I. Jamis, pra cá diz Galdinha, porque você me deixou, Galdinha, razão Da minha volta, do século, é que me gerou o coração Pra brincar, pra mudar Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor, só que o Senhor quando o filho sofreu E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor, só que o Senhor quando o filho sofreu Não tinha porquê você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que vencer no coração Pra brincar, pra mudar Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor, só que o Senhor quando o filho sofreu Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor, só que o Senhor quando o filho sofreu Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor, só que o Senhor quando o filho sofreu Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor, só que o Senhor quando o filho sofreu Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor, só que o Senhor quando o filho sofreu Eu já tava bem, minha cabeça não tinha você Quando o meu filho sofreu, eu já tava bem, me falou de amor, só que o Senhor mudou Eu tô bem de tadinho com uma reviva de tom Mandou uma ideia, cuidado, nossa paixão A louca era animada, só se pega uma vez O que aconteceu? Eu já tô pedindo um reflete Eu não tô entendendo nada A rana não assentou E eu já fico apaixonada Ela chorou na porta com Botadinha, saliente Chorou na porta com Botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente As que botavam a mulher, as que botavam a de frente Chorou na porta com Botadinha, saliente Chorou na porta com Botadinha, saliente Bate a base nas teclas, o barulhinho Diferente das iguais Apoio Apoio Apoio